Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos continuar o nosso curso de Física ou Mecânica. Na aula de hoje vamos falar sobre força elástica. A gente vai utilizar bastante essa força elástica no decorrer do curso. O que é essa força elástica? Seria a força que uma mola faz quando ela é deformada. Então se eu pegar uma molinha e deformar, ou encurtar o tamanho dela, ou deformar aumentando o tamanho dela, ela faz uma força sempre contrária aonde foi a deformação. Então, por exemplo, se eu deformar ela diminuindo o tamanho dela, fiz uma força para cá, ela devolve uma força para lá, para tentar voltar para o estado natural dela. E se eu fazer uma força para lá, aumentando o tamanho dela, ela vai fazer uma força contrária para tentar voltar ao estado natural. Então toda mola, quando você deforma ela, ela tenta voltar para o tamanho dela original. E o que rege essa força elástica aí é o que a gente chama de lei de Hooke. Hooke, na verdade, foi um cientista e foi ele que pensou nessa formulazinha aqui para a força que a mola faz. Essa lei afirma que quando se aplica uma força sobre uma mola, ela se deforma, dando origem a uma força elástica. É a força que a mola faz, que tem a mesma direção do deslocamento da mola. Então tem a mesma direção. Se você deslocou para lá, é igualzinho a mesma direção. Na verdade, a mola, a gente vai ver que a direção é sempre a mesma. São movimentos unidimensionais, que a gente diz, retilinos. Mas sentido oposto, ou seja, se eu faço a força para a mola para lá, a mola devolve uma força para cá. Se eu paro de fazer, por exemplo, eu comprimi a mola. Se eu paro de fazer essa força, o que acontece? Aí a mola vai para lá. Por quê? Porque é essa força da mola fazendo para ela voltar para o tamanho original dela. E o módulo é diretamente proporcional ao deslocamento. Proporcional ao deslocamento. Olha só, olha a regrinha. A força elástica que a mola faz vai ser menos o K vezes o deslocamento. Esse K é a constante elástica da mola. Cada mola tem um K diferente. Tem umas molas mais fininhas, que dá para você comprimir com mais facilidade. Tem umas molas mais pesadas, que você comprime com mais dificuldade, precisa fazer mais força para você deformar. Esse K depende da mola. E é newtons por metro. Então, se for uma constante de 50, é 50 newtons para deformar 1 metro. 50 newtons por metro. Se for 100, é 100 newtons para deformar cada metro. Então, a constante elástica da mola é newtons por metro. Quantos newtons precisa para deformar cada metro? E perceba que aqui tem um negativo. Por quê? A força elástica, se você quiser colocar TFI, a força elástica que a mola vai fazer, ela tem um sentido oposto ao deslocamento. Se o deslocamento for para cá, a força elástica está para lá. Se o deslocamento for para lá, a força elástica é para cá. Por isso que esse negativo. Porque, como eu falei, a gente está tratando em movimento unidimensional a força elástica. No movimento unidimensional, todo mundo tem a mesma direção. Deslocamento, força, tudo tem a mesma direção. Por quê? É unidimensional. Só tem uma direção. Aí você escolhe se vai para frente ou para trás, ou, no caso, para cima ou para baixo. Mas só tem uma direção. Aí a gente escolhe para onde são os positivos. Então, por exemplo, se eu pegar o eixo X, pego o eixo X aqui e eu coloco os positivos para lá. Tudo que está indo para lá, deslocamento para lá é positivo. Força para lá é positivo. Agora, deslocamento para cá é negativo. Força para trás é negativo. Então, o sinal, no caso de movimentos unidimensionais, o sinal vai indicar o sentido. Para um lado é positivo, para o outro lado é negativo. Então, o número, tipo, a força é menos 50, por exemplo. Menos 50 N. O 50 N é o módulo. O menos indica o sentido. E a direção eu não preciso falar, porque a direção já é sempre a mesma, porque eu estou tratando de movimentos unidimensionais. Por isso que tem o sinal. O sinal vai indicar justamente o sentido. E se a força é positiva, o deslocamento é negativo. Por isso que tem esse menos. Se a força é negativa, o deslocamento é positivo. Se a força é positiva, o deslocamento é negativo. Por isso que tem esse menos. E a constante é sempre positiva. Só o X e a força que mudam o sinal. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a mola está aqui, o estado natural, o tamanho natural dela está aqui. Eu posso fazer uma compressão diminuindo o tamanho dela, ou eu posso fazer uma compressão aumentando o tamanho dela. E aí eu tenho que colocar meu referencial. Por exemplo, meu referencial vai ser o seguinte. Para lá são os positivos. Então, tudo que é para lá vai ser positivo. Tudo que é para cá vai ser negativo. Então, veja que essa força aqui que eu fiz, a força da mão é positiva. Aqui, vou colocar FM, a força da mão. Aqui, a força da mão é negativa, porque a força da mão está para cá, está puxando para cá. Então, a força da mão é positiva. A força elástica, consequentemente, é negativa. Porque tanto é que as forças estão com o sentido oposto. Por isso que a molinha está paradinha, porque eu estou fazendo uma força com a mão para cá e a força elástica está fazendo uma força para cá, está paradinha. Se eu soltar a mão, essa força da mão deixa de existir. O que acontece? A mola volta para cá, porque fica só essa força elástica. Aqui, a força da mão está para lá, que é negativo, pelo que eu defini. A força elástica, então, vai ser positiva. O deslocamento também. Eu tenho que ver onde é o zero. Geralmente, a posição inicial, eu coloco como zero. Então, vamos supor que aqui a mola, o seu estado natural, o seu tamanho natural, está aqui. Eu coloco o zero bem no final da mola. Justamente por quê? Porque se eu deslocar para cá, eu vou ter um deslocamento positivo. Em vez de chamar de Δx, eu vou chamar só de x. Por isso que aqui está x. O que eu puxar para lá é o x. Então, começa aqui no zero. Se eu desbloquei 1 metro, vai estar no x₁. Se eu desbloquei 0,5 metro, vai estar no x₁. Se eu desbloquei para lá, vai ser menos 0,5 metro, por exemplo. Porque aí eu desbloquei para os negativos ou para os positivos. Então, perceba aqui o seguinte. Se a força foi positiva, a força externa, no caso da mão, a força externa foi positiva, o deslocamento vai ser positivo. Aí, a força elástica vai ser negativa. Se a força externa, no caso da mão, for negativa, o deslocamento é negativo. Aí, a força elástica é positiva. Então, quando tiver um exercício falando assim calcule o módulo da força elástica ou calcule o módulo do deslocamento, aí você nem precisa colocar esse sinal se você quiser. Se você quiser só colocar desse jeito, f igual a kx, se for só o módulo, o exercício pedir só o módulo, beleza, coloca desse jeito. Agora, se ele pedir a força, se ele pedir o deslocamento, às vezes precisa carregar o sinal junto. Aí eu tenho que colocar esse sinal justamente, porque a força elástica tem um sinal contrário do deslocamento. Vamos fazer dois exercícios? Exercício 1. Determine o módulo da deformação sofrida por uma mola de constante elástica, 200 N por metro. Então, precisa de 200 N para movimentar 1 metro. É uma mola dura. Quando sujeita a uma força de 50 N. Então, veja que ele quer o módulo. E ele nem falou se essa força, que direção que está. Ele falou que foi uma força de 50 N. Então, eu tenho a mola aqui, a mola paradinha, por exemplo. A mola está aqui paradinha. Eu não sei se ele comprimiu a mola aqui, diminuindo o tamanho dele, ou aumentou. Eu só sei que foi aplicada uma força de 50 N. Então, vamos usar positivo mesmo, porque ele só quer o módulo mesmo, F igual a Kx. Nesse caso, você pode usar sem o sinal, porque ele só quer o módulo. A força que foi feita externa é 50 N. Então, ele aplicou uma força de 50 N comprimindo a mola. A força elástica que a mola vai devolver vai ser exatamente 50 N de módulo. Só que ele vai ter o sinal contrário, porque vai ter sentido oposto. Mas, como a gente está pensando em módulo, a força elástica, vamos colocar aqui a força elástica, a força elástica vai ter o mesmo módulo. Só o sentido de trocar. O K é a constante elástica, que é 200. Aí, você tem que tomar cuidado, que é N por metro. Então, aqui, a constante tem que estar em N por metro. Se aqui está em N por metro, o deslocamento tem que estar em metros. Toma cuidado com isso. Se aqui está em N por metro, aqui está em metros. A força tem que estar em N. Então, cuidado que o deslocamento é em metros, que você vai colocar aqui, para ficar coerente. E aí, eu vou ter aqui o x que eu vou calcular. Então, eu vou passar ele dividindo. 50 dividindo por 200, vou achar o x em metros. Então, o x vai ser 50 dividido... Nem precisa fazer essa conta, né? 50 dividido por 200, 0,25. 0,25 metros, tá? Então, aqui, a resposta. 0,25 metros, tá? Aí, não importa se é positivo ou negativo, porque ele quer o módulo. Aí, não se sabe a direção, porque nem foi dado qual foi a direção dessa força 50 n. Se eu quiser isso daqui em centímetros, aí, lembra que eu tenho que multiplicar por 100, né? Aí, em centímetros, vai ser o quê? A vírgula vai dar uma, duas casas, vai ficar 25 centímetros. Então, a mola deformou 25 centímetros e foi aplicada uma força de 50 newtons. Para finalizar a aula, vamos fazer esse exercício aqui pensando agora no sentido. Se eu penso no sentido, eu tenho que colocar o sinal, tá? Porque é o sinal que vai me dizer o sentido. O número vai me dizer o módulo, o sinal vai me dizer o sentido. E uma mola disposta verticalmente conforme mostra a figura. Então, tem essa mola aqui, tá? Veja que a mola, já o início do exercício, não é a mola sozinha. A mola já está com um suporte, tá? Então, eu vou considerar zero o quê? Zero é essa tamanho aqui da mola com um suporte já, tá? Esse daqui vai ser meu zero. É de constante elástica, 20 newtons por metro, né? Então, a constante é 20 newtons por metro. Newtons por metro. É colocado uma esfera de massa de 50 gramas, né? Então, a massa da esfera é 50 gramas. Aí, eu vou... Eu tenho... Se eu coloquei uma esfera aqui, tem uma força atuando agora. Por que a mola comprimiu, aumentou o tamanho? Porque tem uma força externa puxando. Quem que é essa força externa? É exatamente o peso. Aí, eu vou calcular lá o peso. O peso é massa vezes gravidade, né? Aí, você vai lá. Ah, vou colocar massa 50, vou usar gravidade 10, né? Pode usar gravidade 10. Não tem problema, porque o exercício não deu, então, vamos usar 10. Mas, a massa é 50 gramas. Lembra que, para você colocar aqui no peso, para dar o peso em newton, você tem que colocar em quilogramas. Tá? Então, cuidado. Então, eu vou ter que, antes, transformar. 50 gramas, para transformar em quilogramas, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que dividir isso daqui por mil. A vírgula vai andar três casas. Então, a vírgula está aqui. Anda uma para cá. Anda duas para cá. Vou colocar um zero. Anda três para cá. Então, vai ficar aqui 0,005. Então, é 0,005 quilogramas. Ok? Então, cuidado que aqui no peso vai ser o peso, que é massa, vezes o g, a seleção da gravidade, a massa é em quilogramas. Vai ser 0,05, vezes 10, que vai dar um módulo de 0,5 newtons. Então, a gente tem o seguinte. Eu tenho menos 0,5 newtons para baixo, porque o peso está para baixo. Vamos considerar aqui que para cima é positivo nesse exercício. Então, ele tem menos 0,5 porque ele está para baixo. Se o peso está menos 0,5 para baixo, a força elástica vai devolver com o quê? Com 0,5 newtons para cima. Então, eu vou ter uma força elástica para cima e essa força elástica vai devolver. Vai ser 0,5 newtons positivo. Então, a força elástica é 0,5 newtons positivo devolvendo, por quê? Ela está respondendo os menos 0,5 do peso. E aí, eu tenho um deslocamento aqui. Eu tenho um certo deslocamento. Eu já sei que esse deslocamento é negativo, porque ele desceu. A mola desceu. do estado do tamanho original dela, ela desceu. Então, eu tenho um deslocamento negativo. Então, já perceba, o deslocamento é igual ao mesmo sinal da força externa. E a força elástica tem o sinal oposto ao deslocamento e, consequentemente, a força externa também. Aí, no caso, a fórmula força elástica vai ser o quê? Menos Kx. Tudo bem? Força elástica é 0,5 positivo. O K é menos... menos o K é 20, então, vai ficar menos 20 e eu vou achar o deslocamento. Percebe que, nessa fórmula, às vezes, dá para você ter que achar o K, se der o X, se der a força elástica. Às vezes, dá para achar a força elástica, se der o K e der o X. Aí, tem uma variedade de exercícios que você pode resolver. Vou passar esse menos 20 dividindo. Vou achar aqui o valor do X. 0,5 dividido... 0,5 dividido por 20 vai dar... Ó, menos, né? Mais com menos dá menos. Menos 0,025 metros, tá? Então, o deslocamento foi negativo, foi para baixo, de menos 0,025 metros. Se eu quiser em centímetros, é só multiplicar isso por 100, né? A vírgula vai andar uma, duas casas, vai ficar menos 2,5 centímetros. Então, o deslocamento aqui foi do quê? De menos 2,5 centímetros. Que é o que ele pediu, né? Calcule a deformação sofrida, né? A deformação foi menos 2,5 centímetros. Ou seja, 2,5 centímetros para baixo. E aí, terminamos nossa aula. Espero que você tenha gostado dessas resoluções e dessa explicação. Abraços e bons estudos a todos! Legenda por Sônia Ruberti 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 Obrigado.